A festa do Dia dos Pais neste sábado 11 reuniu uma multidão em um balneário na cidade de Tefé. A comemoração do Dia dos Pais acontece aqui na estrada da Agrovila. Vários mototaxistas aqui do município de Tefé, juntamente com as suas famílias, se comparecem para participar desse grande evento. Quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer o prefeito Nixo Marreira, deputado Adair Filho, um dos deputados mais atuantes. E em especial o nosso prefeito Manião, porque tem feito um trabalho extraordinário no município de Tefé. O prefeito Nixo está de parabéns, secretário de esporte, Osuê Dantas, toda a equipe da prefeitura, Dona Keri, que é isso. Acho que eu nunca vi uma primeira dama tão atuante, tão humilde, cara. Hoje, Manião, eu estou aqui, eu já estive lá, do lado de lá e já estive do lado daqui. Hoje, por que eu estou do lado daqui? Porque aqui é pé no chão, é humildade. Bom, desejar um feliz dia dos pais, que Deus possa abençoar cada família, cada lar do cidadão amazonense. Vou destinar uma emenda no valor de 3 milhões de reais para a construção de um complexo esportivo. Hoje a gente está beneficiando com essa grande festa dos pais e com certeza proporcionar essa felicidade para todos os mototaxistas. Nós vamos doar hoje kit de arraste, pneu, sorteio de duas motos, sorteio de TV, de geladeira, de fogão, de cama box, vários prêmios para comemorar o dia com esses grandes trabalhadores.